Muito bem, agora vamos dar uma olhada no Kevin Owens exibido. Eu acho ele um astro muito interessante, se bem equipado. Eu estou utilizando o meu Stein 6 estrelas prata e vou levá-lo a 6 ouro no próximo talent up, provavelmente. E eu vou mostrar como eu utilizo ele. Dá pra dar uma reciclada no combo dele e dá pra tirar um dano interessante. Pode ser um pouquinho demorado, mas turno 1 dá pra fazer uma parada bem legal. Primeiro vamos dar uma olhada na configuração, que já está ali do lado. 3 golpes vermelhos que a gente vai usar. Vai gerar uma área de 6 por 1, transformar em nevasca, que vai transformar todas as joias abaixo em vermelhas quando quebradas. O segundo golpe vai transformar 5 filheiras em reforçadas, joias reforçadas. E vai aumentar o dano da joia vermelha em 50% por 1 turno. E o terceiro golpe vermelho vai escolher 7 joias pra transformar em amarelo. Os treinadores que eu vou estar usando aqui é o Butch pra aumentar 4 pontos de movimento vermelho. Esse aqui, quem não tem ele em 21k, trate de fazer isso logo. O British Bulldog, Brutamonte, tem um efeito muito bom de treinador. Joias vermelhas causam 45% a mais de dano. Isso é muito bom, principalmente em astros 6 ouro. E aumenta 2 pontos de movimento de golpes vermelhos. Eu vou usar Stacy, treinador de dano base de joia vermelha. E o X-Pack vai ser importante pra nós também, tá? O X-Pack Acrobata. Considero todos esses astros bem acessíveis, então não é difícil de fazer isso aqui, tá? Então tenha em mente que essa é a configuração que a gente tá buscando pro Kevin Owens. Na cinta, a minha tá bem trabalhada, tá? O importante é que tu tenha essa plate aqui, tá? Não vai ficar tão legal sem ela. Então se tu tiver, ou se não tiver, busque ela nos próximos eventos, em murais, em recompensas, tá? Essa plate aqui é a do British Bulldog exibido. Sempre que você gerar 10 ou mais joias de reforço, aumenta o dano das suas joias amarelas em 25% E das joias vermelhas em 75% por 3 turnos. É uma boa plate. Na super plate eu tô usando uma básica aqui de joias vermelhas. Mas se tu tiver sobrando aí, ou em algum astro que não esteja tão forte, essa plate aqui, a insígnia do xerife, que é a do Cold Road zumbi, se não me engano, fica muito bem nele também, tá? Quando quebrar 15 joias vermelhas, gera 30 joias amarelas no fim do turno. Essa aqui entraria muito bem, mas eu vou usá-la no meu Sheamus, assim já tá o suficiente, tá? A minha cinta, ela tem um bônus de 100% em dano de joias. Está com dois conjuntos de Fury 2. Então aqui, 180% de dano nas minhas joias. E é isso, a joia vermelha tá com um total aqui de 296% de dano adicional. A minha medalha de dano de joias tá no nível máximo. Eu não sei se tem algum sub-atributo aqui pra joias vermelhas. Tem 3% aqui, mas é isso, tá? Quase 300% de dano adicional nas joias vermelhas. Agora vamos à mecânica dele. Muito bem, começamos com o padrão. Vamos gerar aqui as joias nevasca no topo do nosso tabuleiro. Aqui. Agora vamos usar o golpe que vai gerar 5 fileiras de joias reforçar. E vai aumentar em 50% o dano das joias vermelhas. Ao mesmo tempo que nós já ativamos a nossa plate. A plate do Bulldog aqui. Nós já geramos reforçar e agora temos mais 75% de dano das joias vermelhas. A gente devia ter visto quanto estava o dano da joia vermelha no início. Agora ela está batendo 183 mil. Isso em 6 prata, tá? Agora qual é a sacada? Qual é a estratégia? A gente poderia simplesmente gerar agora as amarelas, quebrar as nevasca e explodir tudo. Mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos escolher uma fileira. De preferência, agora uma que não seja a do canto. Vamos tentar usar essa aqui. E a gente vai fazer uma quebra de coluna. Fazer uma combinação de 4 joias amarelas. Utilizando sempre a do topo para baixo. Deixando as 3 últimas livres. Cuidado para não casquetar com amarelas do lado. Cuidar se não tem joias iguais nessas duas colunas aqui. Por exemplo, se tivesse uma vermelha aqui e uma vermelha aqui. Se quando quebrar a coluna cair uma vermelha no meio, ia fazer uma combinação e a gente não quer isso. Assim me parece tranquilo, não está com muito risco de cascata. Vamos fazer assim primeiro. O que vai acontecer? A gente vai quebrar duas vezes 3 joias vermelhas. E encher os golpes de novo. Na barra nós quebramos 5 joias. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. A gente pode fazer isso mais uma vez. É bem arriscado. Sim. Já conseguimos reciclar o combo. Como eu não quebrei a coluna do canto, eu posso encher agora a fileira de cima de nevascas. Portanto, eu posso quebrar todo o tabuleiro. Não passamos o turno. Então, todos os bônus se mantêm. Agora, eu vou ganhar mais 50% de dano nas joias vermelhas. Teremos 2 acúmulos. E a plate também está com 2 acúmulos. Agora, a joia vermelha está abatendo 283.456. Poderia explodir tudo agora e mostrar o dano? Poderia. Mas, eu vou arriscar. Vou para o arriscado. E nós vamos tentar mais um acúmulo. Aqui não me parece muito perigoso. Vamos ver o que acontece. Conseguimos. Beleza. Agora, vamos usar tudo de novo. Deixar tudo cheio aqui na fileira de cima. Vamos para o terceiro acúmulo do golpe. Então, serão 150% de dano adicional nas joias vermelhas só pelo golpe. 3 acúmulos. Muito bem. E mais o acúmulo da plate. Como eu gerei joias reforçadas, acumulou a plate de novo. Então, a joia vermelha está batendo 403.212. E agora, é a festa. A gente usa as amarelas aqui em cima. E vemos quanto a gente vai bater. 35 milhões. Bem razoável, vai. Para um 6 prata. Tudo bem que está muito bem otimizado. Vamos ver como ficaria só com 1 acúmulo e não 2, como a gente está fazendo aqui. Então, lembrando que o que eu fiz ali, bateria o dobro ou quase o dobro de dano em 6 ouro. Um 6 ouro no máximo de níveis, com certeza bateria um pouquinho mais ainda. Então, de 35 milhões, a gente bateria mais de 70. O que é um número bem expressivo. Bem satisfatório. Dá para derrubar um 6 ouro tranquilo com 70 milhas. Mas, claro, que é um combo bem arriscado, como vocês viram. Mas, fazer só um ciclo, ou seja, só uma vez esse esquema aqui, eu não considero tão arriscado. Aqui a gente quebra só 5 da barra. Já casquetou a amarela junto ali. Então, deu para dar uma casquetada salva aqui ainda. Não passei turno. Então, dá para repetir esse processo uma vez sem muito perigo. Já encho toda a fileira de nevascas. Eu acho que isso aqui vai bater em torno de 25 milhões. Olha, dois acúmulos. Cada joia batendo 283. Agora a gente estoura tudo para ver. Só com dois ciclos como fica. Eu chuto por volta de 24, 25 milhões. É, 25 milhões. Então, eu acho que é por aí. Claro que, não quero ficar prometendo coisa errada também. Eu estou com uma cinta aqui bem ignorante. Um bônus de 100%. Estou com dois conjuntos Fury 2. A medalha de dano de Joes no máximo. E com essa plate aqui. É isso aqui que precisa para atingir esse dano. Não sei quanto bateria. Vou fazer esse teste agora. Se você quiser, pode parar o vídeo por aqui. Já viu o que acontece. Mas, eu vou tirar a cinta dele. E ver quanto ele vai bater sem nada. Só com os treinadores. Muito bem. Já acumulei aqui. Duas vezes. Três vezes, aliás. O bônus de 50% do golpe. Não tem o cinta. Não tem nada. É só os treinadores. Nenhuma medalha. A joia vermelha está em 112 mil. Nesse mesmo cenário aqui com a cinta. Nós estaremos com 400 mil de dano em cada joia vermelha. Então, veja como é uma diferença muito expressiva. Perdemos aqui os 296% que eu tenho em cinta. Com medalhas e o efeito da cinta. Mais os acúmulos de plate. Três vezes 75%. Então, que batíamos 35 milhões. Sem cinta, batemos 11 milhões. Foi reduzido para nove e pouco. Acho que nem assim não será o suficiente para ganhar desse... É, foi. Por sorte, foi o suficiente para ganhar desse bob 6 prata aqui. Então, vejam como a cinta bem equipada faz diferença. Seja com plate ou não. Ter a cinta bem trabalhada é importante. Então, foi isso. Mais um astro aí detalhado em como funciona a mecânica. Abraços a todos. Abraços a todos.